Desafio causa dano ao oponente enquanto estiver na água ou em uma lancha, tá? Basicamente pra completar esse desafio, o que que eu vou fazer? Ó, eu tô aqui nesse local aqui, ó, se liga só. Acabou de spawnar a galerinha ali, ó, tá vendo? Esses daqui são os capangas, basicamente, né? O espectro, o sombra e tal. Bom, você vai completar as missões com eles, tá? As missões. No caso, essa missão, né? Bom, você vai cair aqui na esquerda da costa indisposta, nesse local aqui que é um pouco mais laranjado, tá vendo? Você vai marcar aqui e depois disso você vai ter que causar 100 de dano, tá? Enquanto estiver na água, beleza? Então, o que que você vai fazer? Tem uma água aqui perto, eu vou dar um tiro ali neles e vou chamar a atenção deles pra cá. Ó, eles vão vir aqui pra onde que eu tô, basicamente. Se liga só. Deixa eles virem pra cá rapidinho. Deixa eu ver se eles estão me seguindo. Ó, beleza, tem a galerinha ali na frente. Então, basicamente, eu vou vir aqui na água. Deixa eu pular aqui, ó. Esperar ele vir, ó. Aí, ó. Consegui completar o desafio, hein? Basicamente, bem simples, bem fácil. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino, de fazer isso pra não perder nenhum vídeo, nenhuma live aqui no nosso canal. Não esquece, hein? Usa o código GabrielGFNOLOGIC, se inscreve que eu sempre ensino a fazer todos os desafios. Tamo junto, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Mais uma vez. Agora, se não for pedir muito, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda e da tela. Videuzinho do GabrielGF2. Assiste até o final pra me ajudar na recomendação. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí